Música Ora boa pessoal sejam muito bem vindos aqui a mais um vídeo meu E estamos aqui para o segundo episódio de Last Shift Não estupido Late Shift Late Shift Ok Lost Shift Lost Shits Estava ai para as batatas Os shits Pronto Lot Shift É Lot Shift Traduzido em português Quer dizer o ultimo turno Não acho que não sei Sinceramente Late Shift Não sei E estou aí com o Diogo para me ajudar também em algumas decisões Que eu estava ali a ver uns vídeos Na parte onde eu estou Que é para me ajudar assim Em algumas partes Diogo já encontraste aí alguma cena? Do... Do quê? Eu a parte dos sancionamentos já fiz Agora vamos para a parte pessoal Que ele entrou no carro com eles Vamos ver para onde é que ele vai Se vai lá para Para aquele hotel onde a gente viu no ultimo episodio Que está Que está como par daquelas Shinoca Vamos lá ver o que é que vai acontecer entre eles dois Ah tu estás naquela parte que ele pede de ir para casa ou não? Lá para dentro de casa ou não? Que é que ele pede para entrar para dentro de casa? Sim Não estás nessa parte Já passei dessa parte Eles agora vão a um leilão Que é um hotel Passar dessa parte Que ele entre... Que ele depois à porta Depois à porta tem a decisão de Ir agora ou ir mais tarde Está a ver? Que ela pergunta Então queres ir agora ou espera Pergunta ou espera mais um bocado Estás a ver? E eu nessa decisão a escolhi agora Por isto entrei logo com a Shinoca Para esse leilão Supostamente sou o par dela Estás a ver? Supostamente Só que agora eu fiquei... Como isto... Como eu retomei o game Ficou na Cadecine Deles a irem de carro para lá Estás a ver? Bem, bora lá pessoal Vocês já podem descobrir Calma lá Mas eu já passei Ah não vou entrar Já vou entrar Vou entrar agora Pronto Estou a chegar ao hotel Diego Quando encontrares Vou agora entrar lá para dentro Ok... Pessoal desculpa Estás a tentar Estás a tentar fazer assim Algumas paragens Agora mas é... Mas é só a início Porque eu também estou a tentar orientar o Diogo Ali a descobrir O sítio onde eu estou Já passaste o elevador ou não? O quê? No hotel? Sim Não estou a chegar agora lá Estás a chegar agora lá Não... Aquilo tipo... A seguir ao leilão Depois tem lá uma cena Que o gajo entra para o elevador Não... Eu estou Eu ainda estou a entrar para o leilão Eu fiquei Ah... Ainda estou a entrar para o leilão Ah... Tu me esquece No último episódio eu fiquei a entrar para o leilão Não... Não cheguei a entrar Fiquei... Fiquei tipo na parte da receção Quando... Quando elas... Quando eles estão a pedir qualquer coisa Ou as... Deve ser as placas Ou assim... Mas pronto eu vou continuando Quando... E desde já obrigado por vosso apoio pessoal O Diogo está só ali A procurar aquilo para a gente então Então... Começar mais ou menos ao mesmo tempo Estão a ver? Quando encontraste eu digo Ou eu vou fazendo A ver se quiseres coisas Pá... Eu estou aqui na... Estou aqui no leilão também Está bem Pronto... Chegamos ao leilão pessoal E ele tem que... E agora... Estás a fazer tudo Para não sermos... Morte... Pronto... Digamos... Para não... Para não nos fazerem mal Digamos assim Ah... Ah... Porcelino... Porcelino... Ah... Agora aparece aqui uma cena... Uma cena que tens que fazer... Quando ela entra certo? Não... Não... Já lá dentro... Ok... Depois já vejo... É quando começa a fazer o bid... Quando começa o leilão... Começa a pedir... Pede mais... Pede mais... Eu também... Eu também suspeitei que ele tivesse que escolher alguma coisa... E depois aí há uma parte... Que eu agora ando um bocadinho para trás... Que é para fazer tim... A educação falada é ainda não uma desculpa de roubar... Você sabe... Nós estamos roubando de pessoas... Que estão preparados para gastar milhões... Em um pedaço de pedra... Quando eles têm... Onde estão a fazer... Onde estão a fazer... Estes hoje eu estou... Sim... Agora... Vamos lá... Sim... Sim... Eu acho que você poderia ver... Estás a ver... Os gajos pedem para... 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 Para ela parar... Para... Para... Ah... Para dar mais dinheiro... Está bem... Estou agora a chegar... Estou agora a chegar... A recepção do hotel... Depois quando chegar a essa parte... Eu digo-te... Sim... Isto é fácil... Só tem duas coisas... A letra... A letra... Que é deixá-la... Deixá-la a fazer... Ou intervir... 9h20... Também não é difícil... Olha... Eu cheguei agora a essa parte... Vamos lá ver... 9h40... Estou ouvindo... 9h40... Eles estão-se a sentar agora... Ela agora... Deve-lhe impedir... Brevemente... Para ela impedir... E tal... Então... Vais por o que? Vais deixá-la... Ou... Vais impedí-la? Se calhar vou impedi-la... Para não acontecer nada... No futuro... É... É melhor... É melhor... Porque eles pediram... É melhor... Porque tipo... Se supostamente estás ali... Para não te fazerem mal... Eu acho que... Tens que ir impedir... Supostamente... Somos um adolescente... Que foi chantageado... Para não ser magoado... Vamos dar a ver... Se a gente não... Não faz nada errado... Para não acontecer nada ao rapaz... Tudo... Tudo isto... Por causa de uma raparinha... O quê? Eles vão ao leilão... Por causa de uma... De uma taça chinesa... De uma tigela... Quem é que vai a o leilão... Obrigado... Essa merda... Putz... Isto é... Isto é para quê? Para a chinesa... Beber o chá... Das cinco... Deve ser... Uma coisinha daquelas... Que custa tanto dinheiro... Uma excepcional... A venda... De que... Não pode ser passada... Sem remarcar... Que... O que é que vai acontecer... Samuel Parr... Que... É... Que... É... É... Eu vejo... Agora... 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 Vamos... Eu cheguei a parte do stock... Que tem... Ah... Eles estão a falar... Entre o... Entre eles... E tal... E tal... Ah... Pois eles saem... Do coisa... Da sala... E eu gostaria de começar... A venda... A... 2 milhões... Vai lá... O velho... Ela já... Já nos dá a mão... E tudo... As chinocas... Já nos dá a mão... E tudo... 3 na parte... Obrigado senhor... Estou a ouvir 4... 4... 4... Para a venda... Obrigado senhor... 4 e... Estou a ouvir... 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 Ah... Ok... Ela... 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 Vai te pedir... Para tu... Naukiar... O guarda... Tipo... Mandar o gajo abaixo... Oxe... O que é que tem que fazer... Para que não me guarde... Não sei o que tem que fazer... Ya... Depois ele pede... Para... Para... Para não... Prever... Para não fazeres... Ou... Para fazeres o que eu estou... Intervir... É... Mas eu já estou assim... Muito rápido... Ainda estás aí... Eu intervi... Então... Ele supostamente... Vida aos todos... Calma... Espera... Ah... Eles ainda estão a falar... Ok... Ya... Isso é coisa... Mas... Ele... Vai pôr a mão em cima dela... Para ela não... Não levantar o... Eu sei... Já estou a dar spoiler... Já estou a dar spoiler... Eu sei... Eu vi ele agora a pôr a mão... Ah... Pronto... Ai... Jesus... Que... Tu estás a contrariar a Shinoka... Tu... Tu... Ai... Tu vê lá a tua vida... Está bem... Está a curtir a Shinoka... Mas está a fazer o que os outros mandam... É... É porque não é ela que manda... É os outros... É... Ela deu um pernão... Chia... Shinogi... Pronto... Agora estão a entrar no elevador... É... 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 Oh... Filha... Não queres ter um a... Um aferro aí que a gente... Não queres ter um aferrozinho... Só dentro do elevador... Ninguém vê... Oh... Já estás a falar muito ao ouvir... Oi... Então... Então... Começou-te sozinho dentro do elevador... Filha... Estreito... Com todas as probabilidades... Como acabi lá de baixo... Estes tão ferrado... Estes tão... Estes tão... Deixado... Se não... Se não fizeres o que ele manda... Estes tão... Deixado... Estes tão... Deixado... Estes tão bem... Você está bem... Stopando a mail... Ai... Agora... Agora vamos seguir o gajo... Calma lá... Ok... A assistência vai vir... Você tem que se mover... Justo... Está bem... Subtamente... Vamos de novo catar o gajo... Ai, agora ainda estamos a seguir as ordens deste. Pessoal, saibam que eu estou a fazer tudo para o bem do rapaz para ele não sair ferido desta situação. Por isso, uns podem tomar outras decisões e eu estou a tomar estas para ele não ser ferido em relação depois no final. Porque sabem que estas decisões tudo vai afetar o final. O que você está fazendo? Simba! Vamos à aça! Bem, fizemos o que ele pediu. Distraímos o guarda pelo mal-catear. Estão a ver? Estão a controlar-me! Já fiz uma coisa mal! Já fiz uma coisa mal! Ah não não calma não 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 ele está a matar é o outro guarda Apareceu dois ele está a matar o empregado Coitado do senhor mas Epá perdoa-me Perdoa-me ao senhor mas foi para não ter problemas no futuro Também Então quer dizer fomos a leilão por causa da peça e afinal vamos roubar Vamos roubar a tigela Ok Epá vocês é que sabem Tu és o homem Tu és o homem dos business Calma lá eu sou só um refém aqui Ah lá marca o código Se não eles ainda te falam Um busgai na cabeça e o pus quer vir Zero big five two zero nine Ok O que é isso? Agora botar o entanto 3 2 1 Agora Oieee Que f... Simon É os macos Tavam a esquerda e eu o lhe chamo Ei ei ei... Não calma mas Não vais apontar a arma para não Não fiz nada mal para não Vamos Ah ainda bem Se calhar fiz. Ai eu nem vi o código. Não era 3009? Era. Então não tenho culpa pelo alarme de disparado filho. Vamos lá ver se não nos vai acontecer mal. Tu estudias-te o que? A ajudar os gajos? Ya, vamos lá ver se sim. O que eu estava a ver não ajudou tipo. Tentou, mas ele mesmo assim. Eu marquei o código e mesmo assim estava errado. Não tinha que ir. Eu te digo o que foi errado. Você foi errado. A whole lot of you. Right from the start. You couldn't even do the first thing you set out to do, which was steal a car. You couldn't even do that right. How the fuck did you think you were going to rob an auction house? Don't you fucking amish is the lot of you. If I were you I'd shut up. Andame. Cadê? Eu te ajudei e ainda me estás a mandar calar. Está bem, está. Fixo. Fixo para ti. Tu és o homem do business aqui. Eu sou só um peão nas tuas mãos. Estou a ver. Vamos sair daqui. Vamos lá. Vamos trocar de carro. Vamos trocar de carro. Vamos trocar de carro. E a gente tem que observar, se não roubamos burradas ou ainda somos aleijados. Temos uma esquerda, uma cidade de Sordich High, na cidade de Hong Kong. O que vamos fazer com esse comediante? Dê-lo para mim. Eu vou pôr-lo. Não aqui, só mantenha-lo quieto antes de sair dessa bolsa. Deve haver algum tipo de gaffa em trás em algum lugar. Nós tivemos aqui um acidente. Vamos lá ver, vamos lá ver se a gente vai sobrevivir. Será que a gente consegue fugir agora com este acidente? Ah puto levanta-te, levanta-te. Aproveita que eles estão a dormir puto. Bora puto. Baila. Eu acho que ele estava a criar uma amizade aqui com a Shinoka e ela está a desmaia-me. Bom, acho que conseguimos. Vamos tentar ajudar a Shinoka. Vamos lá. É Mailing. É Mailing. É Mailing. Vai, 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 vai. Deixa-os estar aí. Eles estão-me a bater o pau. Deixa-os estar aí. Bora. Isso. Fuso! Bora, vai! Fico. 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 Bora Zé, bora! Passem daí! Passem daí os dois, chavalos! Bora vai! Passem os dois! Bora! Passem daí que a polícia está... Bora vai! Passem daí! Desapareçam daí! Exatamente! Bem, conseguimos ajudar a Myling... Ela treceu o pé. Agora temos uma gaja... Estamos a fugir com uma gaja e treceu o pé! Pois quem é que se lembra com o acidente de trecer um pé? É... Pessoal, eu estou a fazer estes episódios grandinhos porque eu também estou a curtir jogar isto! Ainda temos... Temos com 17 minutos e ainda dá! Fazem uns 20 minutos! Foi como o outro! O outro ficou com 22 minutos e este vai ficar mais ou menos igual! Estamos aqui para ver alguém... O que é que se passa aí? Passem-me, por favor! Está indo bem! Desculpe-me! Nós não queremos comer! Sem problema! Passem-me, por favor! Passem-me, por favor! Passem-me, por favor! Já tirei pessoal! Um pecado já não aprimente! Passem-me, Sr. Wu, que Myling e Jeffrey estão aqui para ver ele! Passem-me agora ou para pagar os consequências! OK! Você, aqui! Um pecado! A fortuna não vem de vez. A fortuna não vem de vez. Eu não sabia nada melhor. Eu disse que você escolheu uma amizade. O que você diz? Vamos ser amigos dela. Ela do grupo foi a única que nunca nos tratou mal. Do grupo acho que foi aquela que nunca nos tratou mal. Olha agora em vez de russos vamos para chineses. Está cada vez pior. Pessoal atenção não sou racista mas... Não sou racista mas isto... Isto quem está na pele do puto já deve estar em esse estado. Como é que eu arranjei isto? Porque fui chantageado a ir para a tua amiga... Para a tua amiga para ir roubar a assassina ao Lilão. Oh cara que é desgraçado. Quero que... Oi outra vez a apontarem-me armas. Oi 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 calma. Eu sou só um peão no meio disto tudo. Tenham calma. Ou seja calma-se. É que já são três vezes que me apontam armas hoje. Eres tu que foi aquele gajo que bateu o pau agora no atirante de carro. Que é que me apont... Que é que me quero apontar mais armas. Mas a quem quiser é para estar à vontade. É verdade. Vamos só acabar este acontecido e vamos lá ver. Depois a gente já termina aí. E eu sei... Quanto tempo... Quanto tempo? Quanto tempo? Pessoal vamos terminar o episódio por aqui. Eu sei que estão curiosos como o meu para continuar a jogar. E eu... E a mais ou menos depois o vídeo fica muito a comprido. Mas depois o vídeo fica muito a grande. Já estamos com 21 minutos. Pessoal está bom. E pronto já sabem. Se querem ver mais esta série. É só arrebentarem o likezinho. Diogo te espete aí na malta. Estava boa pessoal. Fiquem bem. E já sabem não se esqueçam de apoiar. E com o vosso forte like. Vamos chegar a uma meta de 20 likes neste vídeo. 20 likes neste vídeo. Eu quero ver se vocês são capazes. Em termos de comentários agora ultimamente. Tenho a dar-me uns comentários. Pelo menos há alguns. E há uma fake agora. E há uma fake que anda interessada em mim pessoal. Mas isso não interessa. Isso. Não liguem estes comentários. Mas é isto pessoal. Até ao próximo vídeo. Portem-se bem. Tchau. 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 Tchau.